Eu achava que a gente ficava infectado... NÃO! MEU DEUS! Por que que você ia sofrer? Oi, meus amores! Hoje eu estou aqui no Evade e hoje eu quero testar um modo aí eu não sei se vocês conhecem mas é esse modo, infecção como o nome já diz, você tem que infectar ou sobreviver enfim, gente, vamos nesse game mode aí e já aproveitando, deixa aquele like maravilhoso e pra quem não é inscrito, se inscreva porque, assim, vai me dar sorte eu confio em vocês cheguei e beleza o round começa em 7 segundos lembrando que, gente é literalmente a minha primeira vez jogando esse modo eu nunca joguei eu não sei se é os bot e o round começa ou não os deixa entrar em você caraca, mas já estão infectados? pessoas verdes são infectadas pelo jeito, né? tipo sim, zumbi e tal beleza, não pode deixar encostar, né? deixa eles lá então deixa eles ficarem de boa passar, suave gente, já todo mundo já se infectou como assim, brasileiro? gente, quando é verde é infectado, né? pelo amor de Deus a lógica é essa nossa, e eles, mano, ferrou o jeito é... já estão vindo ah, eu acho que eu fui burra é verdade quer dizer, às vezes não não, mentira, não fui burra não vou ficar por aqui, ó aqui ninguém pega, mano certeza nessas salas brancas aqui mano, é certeza eu vou ficar bem quietinha bem de boa que eu acho que aqui ninguém pega, véio e aí, tipo as pessoas não têm visão minha mas eu tenho visão da porta eu acho que vai ser um... ah, mas peraí eles me veem? é sério que eles me veem? não porque, tipo, eu tô vendo pessoas vermelhas eu tô vendo pessoas verdes e aí, com certeza, eles devem me ver não sei será que eles estão assoprando? ah, não, sumiu não, 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 não ai, que susto você é infectada, moça? eu não sei se ela é infectada ou não não melhor nem usar isso porque isso aqui é verde e, tipo, vai aparecer que... enfim, vocês entenderam, né? como que eu sei quanto tempo falta, gente? cara, eu não posso apertar pra assoviar senão vai dar merda sabe aquelas merda bem grandes? então, é exatamente isso cara, eu acho que eu vou ficar aqui no cantinho da porta também, moça boa ideia, gostei Vicente morreu a gente tem que salvar as pessoas porque até então eu achava que ninguém morria, né? eu achava que a gente ficava... não! meu Deus! por que que você assoviou? Corre! Socorro! corre, corre ai! mano, aquela menina me mandou! que raiva, mano que raiva eu preciso pegar ela, velho mano, isso não vai ficar assim, mano como que tá? tomou! palhaça! gente, eu não acredito porque eu não tenho arma todo mundo tem arma eu não tenho arma como que faz? como que faz? toma sua boa boca! mano, eu não acredito, velho eu não acredito que ela assoviou, mano sério que ela fez isso? mano, que vacilo gente, como que eu faço pra matar as pessoas? é só relar nelas? cara, que vacilo que vacilo oi moço então, né? como assim o menino corre mais que todo mundo? gente, vocês viram isso? será que temos uma pessoa de script? gente, por favor se tiver algum inscrito que use script você não é mais um inscrito eu te deserdo sabe? eu te deserdo no meu canal, entendeu? não, não use, gente simplesmente não use gente, que raiva eu não tenho espada não tenho nada mas eu vou procurar saber que no próximo round eu vou tá com a minha espada poderosíssima vocês vão ver vocês vão ver vocês vão ver mano, o cara corre mais que tudo, gente não dá não dá, gente ah, ele tá vermelho mano, que brisa é essa, gente? isso que dá você vem pra um round um joguinho que você não sabe nem o que tá gente, uma pessoa tá ali eu vou pegar essa pessoa sai, tira os olhos que ele é meu 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 gente, como assim? eu tô passando do lado dessa pessoa como assim? gente, não tá infectando como assim? não tá infectando não sei eu não sei como que infecta pessoas pera, moça mano, como assim? eu não estou sabendo infectar uma pessoa olha lá como que faz pra pegar a arma? a espada gente, eu tô um caos eu tô uma vergonha é verdade cara, novamente sou eu como um assassina e tipo nossa, que dó o pessoal tá morrendo eu quero ver mortes novamente sou eu como assassina e tipo, mano vocês viram isso? mano, que engraçado que dó, véi aham literalmente uma dó dózinha deu dózinha deu dózinha não então, ó esse cara é o que usa hack nossa senhora como? essa menina não morre, gente? só pra entender ah, tá cara, o problema é que esse menino ele tá usando o hack então tipo, é muito difícil de acompanhar achei um corre calma, moço volta aqui moço nossa, eu acho que ele pulou fala, não me diga a gente vai encontrar alguém a gente vai encontrar alguém eu confio no meu potencial mais ou menos aqui, ó socorro nossa mano, eu passei por ele e ainda consegui pegar ele é muito rápido isso aqui, gente vocês não tem noção tipo mano, dá até pra se perder aqui sinceramente e aqui já viemos? cara, aqui tá uma área que eu acho que eu nunca vi, não essa área aqui, ó tá, eu cheguei e não tem ninguém especial deixa ele cair aqui que eu pego não caiu ah, o cara caiu, gente na minha cara que isso? gente, ele oxe ué, gente a pessoa morre pra não ser pega? pelo que eu entendi, é isso? nossa, que susto eu achei que aquela menina fosse zumbi não, que ela fosse sobrepente só que no fim eu acho que ela era zumbi sei lá por que que no placar eu morro? gente, eu não entendo isso sendo que o que que significa esquerda? 2, 3, 8, 5 sei lá, gente mas e aí, gente o que que vocês acharam desse babado de infecção? gostaram do joguinho ou não? já comenta pra mim por favor que eu tô louquinha pra saber e comenta se você já jogou ou não um super beijo para todos vocês e até a próxima!